E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo, se inscreve no canal e deixa um like que é bem importante. E a galera que já não conhece, tá de volta, bem-vindo de volta. Galera, hoje o vídeo é um vídeo de nossas listas, né, que nós fazemos aqui de quando eu e o Edu, e nós escolhemos 5 jogos pra substituir o banco imobiliário, exatamente. É um vídeo talvez pra aquela galera que tá começando o hobby, que não tá acostumado, tá acostumado a jogos clássicos, jogo da vida, banco imobiliário, detetive, entre outros, e quer conhecer jogos diferentes. Então nós vamos botar aqui, ó, 5 joguinhos pra tu conhecer, pra ver coisas diferentes, bem diferentes do banco imobiliário. Então vamos lá pra minha lista de 5 jogos pra substituir ele. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Pessoal, então o primeiro jogo pra substituir o Monopoly, ou banco imobiliário, é o seguinte, é o Power Grid. Power Grid é um jogo onde nós estamos o quê? Desenvolvendo ali a rede de conexões de iluminação em cidades. Ele é um jogo muito econômico, por isso eu acho a parceria dele com o Monopoly, essa questão econômica de tu saber gerenciar teu dinheiro. Ele obviamente não tem aquela coisa do aluguel que tem lá no Monopoly, mas tem a questão de administrar dinheiro. Inclusive o dinheirinho do Power Grid, ele é bem criticado por ser muito parecido com o do banco imobiliário. Mas no jogo nós vamos fazer o quê? Nós temos que começar a construir nossa rede. Pra construir nossa rede, a gente tem que gastar, a gente tem que gastar as conexões, as cidades. E aí no início só pode ter uma casinha em cada cidade, depois vai aumentando as fases, pode ter até três jogadores diferentes. Depois tem a fase de comprar recursos também, na verdade ela vem antes dessa, tu vai gastar teu dinheiro pra comprar recursos. Aí tem uma questão de demanda e oferta. Um recurso que no início do jogo é barato, no fim do jogo ele pode ser caro, porque depende da demanda, não vão sendo repostos na mesma velocidade. Então o jogo tem uma pegada econômica. E aí a gente vai construindo essa rede, e lá no fim do jogo é muito planejamento, porque na última rodada ganha quem iluminar mais cidades. Então de repente se tu tem muita cidade e tu não te planejou, tu iluminou menos que um adversário que tem menos cidades, mas ele ilumina mais, ele vence. Então é um jogo com pegada econômica bem diferente, tem a questão do mapa, tu construindo, que eu acho uma boa opção pra quem quer conhecer uma coisa diferente de banco imobiliário. Então a minha primeira opção é o Power Grid. Pessoal, o segundo jogo da minha lista é o Kylos 1303. Ele é um jogo de onde nós estamos o quê? Ajudando a construir um castelo. Ele é um jogo de trilha, mais ou menos, porque nós vamos ter uma fase onde a gente vai alocar nossos trabalhadores, e depois nós vamos resolvendo essa trilha ação por ação de cada um dos locais. E o legal é que essa trilha vai aumentando durante o jogo como? Nós vamos construindo novas construções, novos espaços ali. E a gente marca que é nosso. O que acontece? Quando um jogador vai lá, não tem problema, ele pode usar aquela ação do nosso espaço, mas ele tem que nos pagar. Então fica um pouquinho de aluguel, né? Tem essa questão de tu construir, e o cara meio que te pagar pra poder usar aquilo ali, que lembra um pouco. Tem essa questão de administração de recursos, que eu acho muito legal. Tem a questão da trilha ali. E ele é um euro, assim, leve, gostoso. Tem vídeo dele no canal aqui, que vocês querem conhecer as regras. Então, jogo simples, gostoso, euro diferente. Tem essa pegada econômica, tem essa questão de tu construir os teus locais, e os outros poderiam usar e pagar por isso. Então são jogos que tem alguma coisa semelhante ao Monopoly, mas são bem divertidos assim, não tem aquela duração tão longa também. É um jogo mais rápido, de uma hora, uma hora e pouco. Então essa é a minha segunda opção. Pessoal, a terceira dica é esse cara aqui, ó. Luxor, adoro o jogo. Um jogo família, gostoso. O que eu gosto de botar ele no Monopoly, é que ele tem isso aqui, ó. O tabuleiro dele tem aquela trilha parecida, só que ela não é circular. É um espiral. Nós estamos entrando no tempo de Luxor. E nós vamos avançando com nossos bonequinhos, os exploradores, só que a gente não rola dado com Monopoly. Nós temos cinco cartas na mão e a gente pode jogar as cartas da ponta e a gente vai mexer nos nossos exploradores. E aí, dependendo da peça, precisa ter um número X de exploradores em cima pra tu conquistar ela. E aí, conforme tu vai avançando, tu vai liberando mais exploradores que vão entrando lá na entrada do templo. Então tu tem que ir programando como é que tu vai avançar eles pra ganhar os bônus. E aí tem várias pontuações no meio do jogo. Tu vai coletando pedras, tu vai coletando essas peças que tem símbolos, estátuas, colares. E no fim do jogo, tu vai fazer um sec collection. Tu vai contar ali quantos pontos tem cada um e vai ver quem é o maior pontuador. Também quem chegar lá primeiro tem uma questão de ganhar a pontuação das tumbas, que também é bem importante. Mas o jogo, sim, tem várias maneiras de pontuar. E é isso que é legal nele. E tem essa mecânica do rolar e mover. Não é rolar, né? Tu escolhe uma carta, então é menos aleatório esse movimento dos teus bonequinhos. Tu vai planejando isso melhor de acordo com as cartas aí na mão. Tu vai planejando, ah, eu só posso mexer as da ponta, mas conforme tu vai liberando, tu vai fazer o quê? Ah, na frente, daqui a pouco eu já vou poder movimentar tanto. E aí tu pode movimentar qualquer um dos teus exploradores, só tem que planejar bem isso. Então o Luxor, por ter essa questão da trilha do mover, é um jogo família muito gostoso também pra quem quer conhecer um jogo diferente aí. Pegada, banco imobiliário. Pessoal, o quarto jogo da Melissa, esse cara aqui é o Quatro Estações, do meu amigo Eduardo Reis, aqui no canal, um jogo nacional onde nós estamos administrando nossa fazenda. E aqui, de novo, vai ter aquela questão de construir. Nós vamos construir as cartas, que elas são o quê? Ah, são questões referentes a uma fazenda. Pode ser um estábulo, pode ser uma produção de leite, alguma coisa nesse sentido. Então tem, de novo, essa questão econômica ali de tu construir os teus locais, né? Construir eles e depois gerenciar esses recursos. E também tem a questão de tu mexer no mercado. Tem uma questão ali do preço dos produtos que tu pode manipular tanto pra cima como pra baixo, seja pra aumentar o preço de um produto teu ou diminuir um produto de um adversário que tá ganhando muito dinheiro. Então é legal que esse aqui já é um jogo nacional, um jogo brasileiro aqui com o tema de fazenda do Eduardo Reis, que também tem essa questão da construção e da negociação, a questão financeira toda. Então é uma boa opção aí pro jogo em família. Quer conhecer um jogo diferente? Esse aqui é um joguinho bem bacana pra conhecer, pra substituir o banco imobiliário. E, pessoal, a minha última dica já é um jogo um pouco mais complexo. Tá afim de conhecer uma coisa diferente, uma coisa com mais regras, mais pesada. Esse cara aqui é o Brass Lankenshar. Tem o Brass Bigman e o Lankenshar. Mas, pra começar, eu acho melhor o Lankenshar e ele é um pouco mais simples. Mas, de novo, ele tem aquela questão econômica onde tu vai ter recursos, principalmente que tu vai ter que trabalhar com eles e tu vai construindo. Tu vai construindo tuas fábricas, teus prédios, tu vai liberando teu tabuleiro e botando o tabuleiro principal que faz o quê? Que daí tu vai liberando mais coisas pra ti mais poderosas e vão te dando mais pontos. E também, em certos momentos, tu pode vender alguma dessas construções pra ganhar dinheiro ou ganhar recursos. Então, é um jogo, assim, mais complexo, né? Ele é movido por ações de cartas. Tu vai baixando as cartas, vai fazendo as ações. Só tem uma ação que exige um tipo de carta. Ele tem mais regras. Ele tem a questão de tu fazer conexões, né? Tu tem que fazer uma conexão pra poder construir em cidades perto. Tu não pode construir em qualquer lugar, a não ser que tenha uma regra ou uma carta que permita tu fazer isso. Então, pessoal, é um jogo, assim, mais pesadão, mais diferente. Se tu quer conhecer uma coisa mais complexa, tu acha que teu grupo tá querendo algo mais desafiador, aí vai no Brás. Lancashire, o Big Man, tá entre os melhores jogos do mundo no Board Game Geek, mas se tu não tá acostumado com jogos tão pesados, começa por esse aqui e depois, quem sabe, encara um mais pesado. Então tá aí, pessoal. Meus cinco jogos pra substituir banco imobiliário. Espero que tenham gostado. Deixa a tua dica aí embaixo também de jogo que pode ser o bom pra botar no lugar do Monopoly. e também diz o que tu achou do vídeo. Galera, até mais. Aquele abraço.